Hoje o nosso espaço recebe a pequena Giovanna. A mamãe caprichou nos docinhos personalizados. Temos muitas opções maravilhosas. Desde tubete, caixinhas, docinhos personalizados. Olhem esta bolacha que incrível! Enfim, uma festa maravilhosa pensada em detalhes para este momento mágico e especial. Vamos ver as diversas lembrancinhas? Temos o copo de acrílico que todo mundo adora. Caixinhas, panelinhas. E a caixinha de doces queridíssima pelas crianças. Os cones recheados de suspiros. Enfim, uma festa linda e mais que especial. Vejam a decoração como um todo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e valeu!